Gás, mostrar mais um pedacinho aqui pra você, né? Eu tinha parado, mas voltei aqui pra botar esse pedacinho que eu achei o lago muito bonito, né? Olha pra você ver aqui, tem um lago legal, tá? E aqui nesse lago, é... sempre muito bem cuidado, né? Muito, muito bem cuidado. Diferente de Orlando, se eu fosse Orlando, tinha um alligator aqui, né? Tinha um jacarezinho aqui. Aqui não, aqui não tem jacaré, não. Aqui costuma ter urso, tem outros tipos de animais. Mas jacaré é raro aqui nessa região. Se bem que tem um restaurante aqui que tem carne de jacaré, se você quiser, tá? Comida bem exótica mesmo. Ali na frente, ó, bem ali na frente, tem uma arvorezinha ali. Vou te mostrar. A moçada tá fazendo o convescote lá, né? Convescote, pra quem não sabe, é piquenique. Como a gente usa antigo, a gente fala convescote, né? E vamos lá bisbilhetar o convescote do menino. Olha lá, vou botar aqui embaixo, bem pertinho. Olha lá. Vamos ver quem tá com medo. Se eu for tomando uma aguinha com um circo, tomando um sol e pendurado no Instagram, tá? Interessante aqui, aqui eles não usam muito Instagram, não usam muito WhatsApp, essas coisas, né? Agora o Facebook é muito utilizado aqui, sabe? Todo mundo aqui tem perfil de Facebook, é aqui que se usa o Facebook. E o X, né? O Twitter. O Twitter também é muito utilizado aqui nos Estados Unidos, né? Por isso que é forte, né? A rede, por isso que a Leisman que pagou aquela fortuna lá. Realmente tem um impacto muito grande. É como se fosse uma rede oficial, inclusive dos presidentes aí, né? O Trump foi banido, depois voltou. Vocês conhecem essa história toda aí, né? Então, assim, essa é a diferença, né? No Brasil você pega WhatsApp, todo mundo usa. Aqui ninguém usa WhatsApp, ninguém conhece WhatsApp, né? Mas na Índia eu uso, para os meus amigos indianos, eles têm o WhatsApp, a gente consegue conversar no WhatsApp. Mas mesmo assim, com eles eu converso mais no message mesmo, no SMS, porque é mais costume aqui nos Estados Unidos, todo mundo usar SMS, né? O texto. E é interessante, né? Como é que essas culturas são diferentes, naquilo que a gente acha muito padrão. Aqui, nada, né? Comida, né? Arroz com feijão aí, aqui não existe isso não, né? Aqui é sanduíche, sanduíche, né? Uma sopa, um negócio estranho aí, né? Jantar aqui é uma pizza, né? Então, assim, é umas diferenças culturais que a gente até hoje, tem quatro anos, eu ainda estou acostumando, tá? Mas é legal, é isso aí. Um grande abraço para você. E até a próxima semana nossa aí, com mais um videozinho aqui das curiosidades da Flórida. E aí, guys, mais aqui para você, né? O casqueiro de parco, tem um lago bonito aqui, olha, pra você ver, bem bacaninha, né? Eu gosto muito do Thiago, né? Tem o pessoal fazendo com o Viscote, lá na frente, né? Aqui, ó, fazendo com o Viscote aqui, ó. Estão aí fazendo o quê? Piquenique. Eu nem sei fazer o piquenique, hein, você? Tá doido? Vamos dar pra frente. Aqui tem, ó. A família já está balançando ali, aproveitando. E hoje é sábado, então, hoje pode lá na frente, aquele prédio branco-verde, o Departamento de Educação, que eu te falei, que eu ajudei o pessoal nos projetos lá do Brightfield. Aqui a gente tem toda a estrutura do parque. Muito bacaninha, bacaninha mesmo, né? Cara, lá no Departamento de Educação, sempre que eu vejo que era um processo de chechar, usando o oro, com o Consume Frame, era barra pesada mesmo, processamento pesado, tinha milhões de, sei lá, 4 milhões de usuários lá, um negócio bem porreta mesmo lá, de sistema mesmo.